Olá, querida família, eu sou a Profinéria e hoje nós vamos trabalhar com os nossos pequenos a coordenação motorafina, ampliar o vocabulário e a concentração realizando a atividade num todo. Lembrando que estamos buscando demonstrar as nossas atividades da melhor maneira possível. Vamos lá? Olá, queridas crianças, tudo bem com vocês? A Profinéria está com muita saudade de vocês e hoje a Profinéria trouxe algumas atividades bem legais para vocês e uma convidada muito especial. A Profinéria estará junto conosco fazendo as nossas atividades, né Profinéria? Sim, Profinéria! Seja bem-vinda aqui na loja! Obrigada! Vamos lá, Profinéria! Olha aqui, eu dou uma caixa e vou utilizar essa caixa para esconder esses animais. Olha aqui, um cachorrinho, o culinho do nico, um livro e pezinho, tá? Agora, a Profinéria vai pedir para a Profinéria fechar os olhos. Sim, Profinéria! Vamos fechar! Bem fechar, bem fechadinho, né? Bem fechadinho! Sim! E nós vamos esconder os nossos brinquedos, na qual a Profinéria não sabe onde estará e vocês não podem não falar. Agora, a Profinéria vai pedir para a Profinéria fechar os nossos brinquedos. Profinéria, pode abrir! Sim! Usa! Cadê a caixa de brinquedo? Não! É a prova Profinéria que está! Não fala então! Aqui debaixo? Não! Vocês não vão me ajudar? Nenhum! Debaixo é a minha vaga! Aqui! Oiii! Oiii! E a Profinéria encontrou! A Profinéria encontrou! A Profinéria encontrou a nossa caixa! Profinéria, você sabe o nome dessa brincadeira? Esconde-esconde! Exatamente! A Profinéria disse o segredo dela e o nome dela é Esconde-esconde, onde nós podemos esconder os nossos brinquedos e até mesmo nós! Sabia que ali na nossa casa tem um monte de lugares que nós podemos estar nos escondendo, como, por exemplo, a cortina da mamãe! Vou esconder a Profinéria! Se esconde, Profinéria! Atrás da cortina! Cadê a Profinéria, crianças? Profinéria! Cadê a Profinéria, gente? Vamos se esconder atrás da cortina da mamãe e chamar a mamãe? Eu vou chamar a Profinéria! 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 Eu estou aqui! E essa brincadeira é muito divertida! Dá pra fazer com toda a família! Um por ver, fecha e os outros vão se esconder! Tem uma excelente atividade de brincadeira em casa! Agora vamos nós para o nosso registro! Vamos lá? Aqui está a nossa atividade que nós vamos trabalhar! Como vocês podem observar, nós temos a Laura e temos o Pedro! e olha aqui aonde a Laura está! Atrás da cortina! Lembra da nossa brincadeira de antes? Então, para nós estarmos escondendo a Laura, o papai e a mamãe vão lá nos anexos, na cortina, lá no final e vão pegar esta folha aqui ó! Então, vão destacar! Destacando, vão também destacar a cortina que aqui está! Tirando ela para fazer a atividade! Agora, com a ajuda dos pais, vocês vão pingar gotinhas de cola! Agora, essa parte que a Profinéria vai fazer, é vocês pequenos que vão fazer em casa! Colando sobre Laura! Porque ela vai ficar escondida atrás da cortina! Achou! Sumiu! Viu como ficou nossa atividade? Tenha uma boa atividade em casa, meus amores! Beijo!